E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson, William e no vídeo de hoje eu trago um assunto bem importante para vocês. É de como você bloquear números. Você vai bloquear números aí no seu celular da Motorola, o Moto G7 Power. Acontece assim, vou clicar aqui no aplicativo do telefone e mostro para vocês que esses últimos números que tem me ligado, olha o tanto de número e são spams. A maioria deles aqui são realmente spams da Claro me ligando, que eu tenho um chip aqui da Claro, da TIM me ligando, que eu tenho um chip aqui da TIM, entre outras aqui que eles ficam ligando e são trotes, são pessoal fazendo propagandas ou liga e desliga, mas você pode bloquear. Como você vai fazer isso? Você pega o número que está aqui, clica em cima dele e segura, vai aparecer umas opções, copiar o número, editar o número antes de ligar, bloquear e excluir. Você vai clicar em bloquear. Você não receberá mais chamadas nem mensagens deste número. É isso mesmo que nós queremos, bloquear. Olha ali, bloqueado. O que eu vou fazer? Vou bloquear vários deles. Por quê? São vários números que ficam o dia inteiro me ligando. Então, eu vou pegar aqui, vou bloquear, bloquear, vou deixando todos eles bloqueados. O legal é que quando um é igual ao outro, ele já vai colocar bloqueado em todos os outros. Isso é interessante. Você não imaginou você entrar em cada um? Então, tem vários deles que já são iguais e ao você clicar em bloquear, ele já aparece até aqui embaixo. Está vendo? Bloqueado. São vários números diferentes, mas eles vão aqui sendo bloqueados automaticamente que eu estou clicando em cima deles. Se eu quiser desbloquear, eu clico aqui em cima e vou em desbloquear. Vou verificar aqui mais para baixo, se tem mais algum. Tem mais um aqui. Então, eu vou excluir esse aqui. Esse aqui eu vou deixar. Então, você tem aqui vários deles que já estão bloqueados. Então, você pode pegar nesse momento, deixar ele bloqueado aqui e não vai receber mais ligação nem mensagem de texto desses números. Olha o tanto de números que estavam me ligando, enchendo meu saco aqui. Então, já deixei desta forma. A partir desse momento, eu não vou receber mais ligações nem mensagem de texto desses números. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!